A forte chuva que caiu em Sorocaba neste fim de semana causou muitos estragos e deixou cinco famílias desalojadas. Os moradores atingidos tentam agora retomar a rotina. Amanhã desta segunda-feira foi para contabilizar os prejuízos. Ao caminhar pelas ruas da Zona Norte, foi possível ver alguns dos danos causados aos moradores pela tempestade. São colchões, carrinho de bebê e móveis de madeira que se acumulam nas esquinas. Tudo perdido. O gentil mostra a altura que a enxurrada alcançou da última vez. O empresário é dono de uma distribuidora de alimentos que fica no Jardim Maria do Carmo, bem em frente ao Parque das Águas. Mais uma vez, a região mais afetada pelas chuvas intensas em Sorocaba. Hoje o nosso maior prejuízo, no caso da nossa empresa, é justamente esse. Como fica um metro e meio de água levada na rua, praticamente um dia de serviço é perdido. Foram quase 200 milímetros de chuva em apenas 72 horas aqui em Sorocaba, o esperado para duas semanas no mês de março. Graças a isso, de acordo com moradores, pela quarta vez, diversas ruas e avenidas da cidade ficaram tomadas pela água. Aqui na entrada do Jardim Maria do Carmo, na rua João Gabriel Mendes, onde nós estamos, mais uma vez, as equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto precisaram usar uma bomba de sucção para desobstruir a via. Mas a situação da lama e sujeira permanece por aqui. Durante a chuva, uma mulher acamada precisou ser resgatada de bote pela defesa civil, depois que a água começou a invadir o quarto em que ela estava, também no Jardim Maria do Carmo. Já na avenida Dom Aguirre, uma motorista chegou a ficar ilhada e precisou se abrigar em cima de um carro. Ela se arriscou a passar pela marginal, mas ficou presa e teve que aguardar em cima do veículo, até a chegada dos guardas municipais, que fizeram o resgate com um bote. Ao todo, cinco famílias precisaram buscar abrigos na casa de parentes. Desde janeiro, são 760 milímetros de chuva na cidade, de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o SEAGRO. Esse volume representa o dobro de chuva do que no mesmo período do ano passado. Tudo indica que daqui para frente, as chuvas serão mais intensas e acabam aí provocando esse tipo de cenário nos municípios. As ruas estão, os municípios estão cada vez mais impermeabilizados, ou seja, tudo é asfaltado, tudo é acimentado e aí a água não tem muito por onde correr. Como aumentar a drenagem é muito difícil, né? Boca de lobo, aquela coisa toda, para escorrer toda essa água cera, não tem outro jeito senão fazer piscinões, algumas obras de grande vulto, de grande porte, para tentar conter essa água que desce em período de tempestade. de tempestades, mas é sempre bastante difícil. 46 milênites da Europa norages, o que vai manter ou paciência. 48 milênites da Europa, os condas prejuvasam, o Scanlon, o tamanho do BeiGBarian ... 48 milênites da Europa, pacifício. 48 milênites da Europa, distintos milênites da Europa, winning